Confira o segundo episódio do Ciência em Evidência, Big Bang, a origem de tudo. Hoje aprenderemos o que a teoria do Big Bang, nomeada por Fred Hoyle, tem a ver com uma sopa, um ovo, a inflação, um padre que se encontrou com Einstein e uma humanidade mais recente do que você imagina. Desde os recônditos da existência humana, um questionamento intrínseco é lançado. Como tudo surgiu? Para responder tal pergunta, a humanidade recorreu muitas vezes a diversas crenças religiosas. Apesar disso, a explicação mais aceita, segundo o crivo científico, é a teoria do Big Bang, que estima que o universo já tenha soprado cerca de 13,7 bilhões de velinhas desde sua formação. A mente barulhenta por trás da concepção de que todo o conjunto da matéria existente já esteve reunido em um minúsculo ponto foi do cosmólogo e padre belga Georges Lemaitre. Tempos depois, George Gemmel disse que esse início seria advindo de um átomo primordial que explodiu. O princípio de tudo prescreve um universo que nasceu de um ponto menor que um núcleo atômico, detendo extrema densidade e altíssima temperatura, estado que é nomeado de ovo cósmico. Após esse instante zero, tal ovo cósmico entrou em expansão, resultando em um caótico berço do universo que se expandia com uma velocidade colossal. A comunidade científica não podia compreender como tudo isso pode acontecer de forma tão extraordinária até que Alan Gutt, em 1979, apresentou uma proposta que convenciona que em menos de um milésimo de segundo nosso universo evoluiu de forma exponencial, evento que foi chamado de inflação cósmica. Após a inflação, o universo passou por um absurdo resfriamento e houve a separação das forças, gerando a gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Nesse contexto, havia uma sopa primordial, constituída por várias partículas elementares que formariam os átomos chamados de quarks, um grupo de partículas rudimentares que formam os prótons e os nêutrons. Com a agregação de elétrons e a fusão nuclear, o hidrogênio e o hélio foram criados, sendo os elementos mais abundantes e considerados os primeiros átomos do universo. Após meio bilhão de anos, as galáxias atingiram seu formato dispondo de milhares de milhões de estrelas que ao explodirem em seu ciclo magnífico, espalharam elementos mais pesados. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, o Sol foi formado na Via Láctea, através da condensação de gás e poeira estelar, e passados cerca de 5 bilhões de anos, havia maior variedade entre as espécies químicas. Dentro da água em estado líquido, moléculas pioneiras da vida evoluíram até a formação de células procarióticas que progrediram até a estrutura celular eucarionte, onde o material genético é encapsulado em um núcleo e as organelas são mais variadas. As células foram formadas há 2,5 bilhões de anos, quando a fotossíntese já vigorava e a camada de ozônio era capaz de filtrar a radiação. Há 440 milhões de anos, as plantas saíram dos oceanos e a diversidade biológica evoluiu de forma surpreendente. Os dinossauros colonizaram a Terra por centenas de milhares de anos, até serem extintos, o que oportunizou que os mamíferos se reproduzissem, evoluíssem e preenchessem a flora. Algo impressionante é que a lei de Hubble, de autoria de Edwin Hubble, atesta que há um afastamento constante e crescente entre as galáxias de nosso universo, indicando uma taxa de expansão de 20 km por segundo a cada milhão de anos-luz. O astrônomo Carl Sagan desenvolveu um modelo que sintetiza todos esses acontecimentos em um ano terrestre e esboçou o aparecimento de nossa espécie às 23h56min de 31 de dezembro. A humanidade é recente, mas a ciência ambiciosa que descobrimos ruma, a cada passo, ao entendimento do prelúdio do universo, onde nos deleitamos com as descobertas que decodificam o que se esconde por trás do belo que vemos e carregamos. Afinal, somos feitos de poeira de estrelas.